Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Perfumolândia. Meu nome é Bruna Santos e esse é mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu estou aqui trazendo para vocês um vídeo especial com quatro perfumes femininos da Tera Cosméticos que você precisa conhecer. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like maroto que ajuda bastante a gente aqui no canal e bora para o vídeo! Bom, eu vou começar falando de um perfume que eu já não tenho mais na minha coleção porque a Thay já secou ele, né? É um dos favoritos, não é segredo para ninguém e não entrou no ranking aqui, digamos assim, porque senão ele fica muito repetitivo, né? A gente sempre fala desse perfume para vocês, que é o Dan da Tera Cosméticos, que ele é contratipo do Hypnoric Poison da Casa Dior. Ele é um dos melhores contratipos do Hypnoric Poison, né? A Thay gosta bastante dessa fragrância. A gente foi, digamos, o primeiro canal que falou a respeito do Dan da Tera Cosméticos há muito tempo atrás, tem uma resenha dele aqui no canal, vou deixar no card para vocês estarem assistindo depois. E a gente está até pensando em fazer uma nova resenha do Dan, né? Mais completa para vocês e tudo mais, mais atualizada, né? Mais recente. A gente vai providenciar para vocês posteriormente, tá? Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários para a gente fazer essa resenha especial para vocês. Eu vou fazer junto com a Thay. Então, com certeza, o Dan da Tera Cosméticos é um dos perfumes femininos que você precisa conhecer, né? Para quem gosta de um perfume bem doce, bem bombástico, tá? É um perfume que fixa e projeta demais. É o Dan contratipo aí do Hypnoric Poison lá da Tera Cosméticos. Então, oficialmente, dando início aí a nossa lista dos quatro perfumes femininos da Tera Cosméticos que você precisa conhecer, vou começar falando aqui do Roma, tá? Que ele é contratipo do Tiffany. É um perfume muito gostoso, né? A Thay usa muito ele para trabalhar, já está pela metade aqui. É uma fragrância deliciosa, bem fresca, refinada, para você estar usando no seu dia a dia, para você trabalhar, para você ir para a faculdade. É um perfume super confortável, tá? É um perfume, assim, que rende muitos elogios. É um perfume para você se sentir bem, se sentir perfumado. Ele fixa e projeta muito bem. E tem esse lado bem versátil, que combina tanto para o dia quanto para a noite. É um perfume ideal para estar usando no calor também, tá? Porque ele é um perfume bem fresco, bem gostoso mesmo. E eu vou estar agora falando um pouco da pirâmide olfativa aqui do Roma, lá da Tera Cosméticos, para vocês. Ele é um floral feminino. Ele tem uma abertura bastante cítrica, fresca, gostosa, com nota de tangerina, bergamota, limão. Ele tem também uma nota de groselha preta, né? Que traz um certo dulçor aqui para essa fragrância, que está descrito como groselha preta ou cassis. Eu sinto mais como se fosse uma groselha preta mesmo nesse perfume. Tem uma nota de pêssego também deliciosa. Uma nota de rosa, tem patchouli. Tem uma nota de íris também, que graças a Deus, ele não traz aquele aspecto muito opulento, muito atalcado, que nem eu e nem a Thay gostam nas fragrâncias, né? Tem gente que gosta, mas particularmente eu não gosto daquele toque mais atalcado, que lembra talco, pó de maquiagem, essas coisas assim, eu não me agrado, né? Mas aqui no Roma da Tera Cosméticos, esse aspecto atalcado, ele vai aparecer depois só de 3, 4 horas, tá? E é bem sutil, quase que imperceptível. Então, se você também não gosta de perfume atalcado, pode ficar tranquilo, tranquila, né? Que ele não vai te desagradar de forma alguma. Ele abre bem fresco, bem gostoso, né? Como eu falei para vocês, é um perfume ideal para estar usando no calor, em dias quentes. E tem esse lado mais frutado, com a nota de cassis, groselha preta, né? A nota de pêssego também, que é bem docinha. E traz um certo dulçor, quebrando aí esse aspecto mais cítrico da abertura aqui dessa fragrância. Essa daqui é a caixinha, tá? Dos contratipos da Tera Cosméticos, para quem não conhece. Esse daqui, no caso, é um frasco de 50ml. E você encontra também os frascos de 100ml lá no site da Tera Cosméticos, que vai estar passando aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser conhecer os perfumes da Tera através de decante, eu recomendo para vocês o site do Guido Decantes, que vai estar passando aqui na tela. E eu vou deixar também na descrição desse vídeo. E tem o cupom de desconto PERFUMOLANDIA, para você ter um desconto nas suas compras em decantes, lá no site do Guido, beleza? Então, para você que busca um perfume feminino, gostoso, confortável, bem versátil, para você estar usando no seu dia a dia, fica a minha recomendação para você aqui do Roma, contratipo do Tiffany, lá da Tera Cosméticos. Bom, e agora eu vou falar aqui do Nise, lá da Tera Cosméticos. Ele vem nessa caixinha aqui, os perfumes autorais da Tera, vem nessa caixa branca, tá bom? O nome dele é Nise, e já tem uma resenha dele aqui no canal, né, que a gente fez há um tempinho para vocês. E por mais que ele seja um perfume autoral, ele tem bastante, assim, do DNA do perfume Good Girl Leger, que é um dos mais recentes lançamentos aí da linha feminina Caroline Herrera, tá? Então, se você já gosta de um perfume, assim, que tenha uma nota de caramelo, um perfume um pouco mais docinho, você vai gostar bastante aqui do Nise, lá da Tera. Ele tem bastante, evidente, a nota de damasco, a nota de bergamota, baunilha, ameixa, tá? É um perfume delicioso e tem aquele fundinho de caramelo que eu falei para vocês, que remete ao perfume Good Girl Leger, tá? Mas ele é um perfume com características próprias, um perfume muito bem feito pelo pessoal lá da Tera Cosméticos, realmente um perfume autoral aí de bastante personalidade, ele fixa e projeta muito bem, tem uma fixação média de 9 horas e uma projeção média de mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia, tá? É um perfume muito bom, a Thay usa bastante dele também para estar usando à noite, assim, é super bacana, né, para você sair e tudo mais, em uma baladinha, ele combina perfeitamente bem, tá? É um perfume mais adocicado, né, então não fica bacana se você usar ele num dia muito quente, mas se tiver uma temperatura um pouco mais amena, aí fica bacana, assim, para você estar usando, tá bom? Então fica a recomendação aqui para você do Niz, lá da Tera Cosméticos. E o terceiro perfume da lista dos 4 perfumes femininos da Tera Cosméticos que você precisa conhecer, eu recomendo para vocês aqui o Elion, tá? Que é um recente lançamento aí da Tera Cosméticos, né, foi lançado não tem muito tempo, esse daqui é um frasco de 50ml, tá? E é um perfume delicioso, gente, já tem uma resenha dele aqui no canal, tá? É um perfume extremamente gostoso, docinho também, para quem gosta de um perfume aí meio floral, frutado, vai gostar bastante aqui do Elion lá da Tera. Ele é um perfume que tem uma nota de pera deliciosa, juntamente com a nota de amora, que traz um aspecto, assim, de frutas vermelhas para o perfume, mas ele é um perfume adocicado, tá? Ele não chega a ser aquele perfume doce, enjoativo, pode ficar tranquila, tá bom? É um perfume muito gostoso, a Thay gosta bastante de usar ele também. É um perfume feminino que até eu gosto de usar, por mais que eu sou, assim, mais fã, né, dos perfumes masculinos, esse daqui é um perfume feminino que me agradou bastante, e já tem uma resenha completa dele aqui no canal, com mais detalhes para vocês, que vai estar passando no card para vocês estarem assistindo depois. É um perfume também fixa e projeta muito bem, né? Mantém aí o padrão de qualidade da casa Tera Cosméticos, e com certeza vale a pena você ter na sua coleção. Então fica aí a minha recomendação para você com o Elion lá da Tera Cosméticos. Ele tem também a nota de jasmin, tuberosa, flor de laranjeira, musk, baunilha. É uma fragrância deliciosa, viu, gente? Fica muito gostoso para você estar usando também no seu dia a dia, se você trabalha em ambiente climatizado, né, ou se você quiser sair também à noite, um happy hour com seus amigos, suas amigas. Fica super bacana de estar usando aqui o Elion também. Estava demorando para começar o batuque de obra aqui, né, como eu falei para vocês, está tendo uma obra aqui no apartamento de baixo onde eu moro, e infelizmente está bem difícil, né, de gravar os vídeos, mas vamos seguir aí, tá bom? Estamos aqui no último perfume dessa minha lista que eu preparei com muito carinho para vocês, que é o Zats, que também é um perfume autoral lá da Tera Cosméticos, tá? Esse daqui é o de 100ml, e a caixinha branca aqui, como eu falei para vocês, né, que é padrão aí dos perfumes autorais lá da Tera. O Zats da Tera Cosméticos, ele tem bastante notas em comum com o Nise, que também está nessa lista, né, que eu indiquei para vocês, que a gente também adora, mas ele tem também um aspecto mais diferente, tá? Por mais que tenha algumas notas em comum, é claro que é um perfume diferente, até mesmo porque não seria interessante para a Tera Cosméticos lançar dois perfumes femininos da linha autoral que fossem, digamos assim, parecidos um com o outro, né? Então você sente aqui em bastante evidência a nota de pomelo, que é muito gostosa, tem uma resenha completa dele aqui no canal com todos os detalhes, né, a resenha feita aí pela Thay. Tem a nota de cassis também, ele é um perfume mais doce, tá? Muito mais doce do que o Nise, por exemplo, tá? Ele é um perfume bem frutado, bem gostoso para você estar usando também no seu dia a dia, fica tranquilo, a Thay usa ele para trabalhar, para sair, enfim, tem uma certa versatilidade e também tem boa fixação e projeção na pele. Além dele ser mais doce que o Nise, né, como eu falei para vocês, ele tem também a nota de avelã, né, que tem essa doçura aí, juntamente com a nota de caramelo, a nota de musky. Ele tem também um lado floral um pouco mais evidente, né, com a nota de violeta e a nota de lírio. Mas ele é um perfume muito gostoso que o lado frutal dele também predomina nessa fragrância, não fica muito floral não, ele é mais um floral frutado, mas não é floralzão assim por completo não, tá bom? É um perfume que a gente gosta bastante e a gente resolveu colocar na lista para estar recomendando para você, se você ainda não conhece, para você estar conhecendo aqui os Zats lá da Terra. Os Zats tem uma fixação média de 8 horas, uma projeção de 1 hora e meia a 2 horas, também é uma fixação bastante, assim, satisfatória, né, e fica aí então essa lista de recomendação para você de 4 perfumes femininos lá da Terra Cosméticos que você precisa conhecer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês quiserem uma lista como essa com os perfumes masculinos, a gente pode providenciar para vocês também e vai estar passando no CAD um vídeo, né, com os 10 melhores perfumes considerados aí por nós, como os melhores da Terra Cosméticos, tá bom? Então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser uma resenha completa de algum outro perfume da Terra, deixa aqui nos comentários para a gente providenciar para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.